Fala galera, beleza? Tô aqui de novo, mais um vídeo sobre Hyrunes Tô aqui pra mostrar como é que eu consegui a minha terceira Hyrun Foi um pouco diferente, essa eu não achei Essa eu consegui trocando E um item que eu achei no Call Level E vamos ver como é que foi Eu tava no run 30 Só 3 runs depois de eu ter achado uma Sir Rooney Já tava feliz, hein? Tava feliz, já com duas Hyrunes E aí vieram esses packs de caos aí E dropou a Tau's Armor Bem bacana Não parou de vir monstro, né? Vocês repararam que não parou de vir monstro E eu fui matando todo mundo Beleza? Demorei um pouco pra pegar ela Porque, enfim, queria morrer, né? Queria pegar a armadura logo Tá, e ela, a defesa não é tão boa Ela pode ser maior que 900, mas não importa muito, na verdade E logo que eu achei, eu dei um pause na gravação do vídeo E fui botar ela pra trocar no site de troca E, cara, foi bem rápido Eu joguei ela, tinha um cara online Ele aceitou E eu falei Tanto é que eu nem saí do jogo que eu tava Ele entrou no mesmo jogo que eu tava A gente já conseguiu trocar Então eu já tava com ela ali na mão Só esperando o mano Não consegui trocar com ele rápido Isso acontece às vezes, né? Sei lá Não sei se a pessoa tá digitando Mas, enfim Botei lá a armadura Esperando ele colocar a High Rooney lá Foi uma Cham Rooney Bem top Eu... A Cham Rooney, antes do patch novo Ela não tinha tanta usabilidade Mas agora dá pra fazer umas novas Rooney Worlds com ela A Plague, a Mist Então, foi uma boa troca Uma boa troca Logo logo essa armadura, ela perde valor E a Cham Rooney fica com um valor bem mais alto Bom, espero que vocês tenham gostado Mostra a importância da gente tentar fazer trades nos sites de troca Esse trader é o que eu, até hoje, que eu mais consegui trocar itens E, cara, sejam ativos Não posta o item lá E espera alguém pedir Vai onde você quer Busca, oferece o item Esse daí, no caso Foi um que eu ofereci Eu entrei lá na Cham Rooney Eu tinha procurado o Vex também E, cara, peguei todo mundo que tava Querendo Que não tinha um item que eles queriam trocar especificamente Que tava lá, disponível pra ofertas E ofereci pra vários E um deles aceitou E eu já troquei rapidão Foi super de boa Valeu Um forte abraço aí pra vocês Até a próxima Tchau 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 Obrigado.